E para a primeira parada do dia, que é o canal de Tânia Bael, Tânia Perejil e a Eva Teixeira de Serra d'Água. São estas as quatro patinadoras. O que interessa não é a classificação final, mas sim o melhor tempo. Queremos os oito melhores tempos no conjunto das três séries. Isso mesmo. Para já o Roller Lagos, então, na frente da prova dorsal 112. Carolina Albino, vamos ter com mais distância. Como disse bem o Adriano, estamos à procura aqui dos oito melhores tempos. Última volta. E atrás de uma grande disputa, João, entre o Roller Lagos e as duas patinadoras da Madeira. Vamos ver. Elas sabem que o tempo é que interessa. Vão ter que dar o melhor até ao final, mas a Carolina, imbatível. Está prestou o tempo desta série. 56-977. É o tempo não oficial desta primeira série. 56-977. E partiram. Temos as cinco patinadoras, a atleta do Marítimo, a ganhar avanço desde o início. A Margarida Vieira está à frente. Perseguida de muito perto pela Maria Morgado. O que interessa é o tempo. Vão faltar duas voltinhas para o final. 400 metros para o final. A disputa vai ser entre a Margarida e a... Duas Margaridas, na verdade. Margarida Vieira e Maria Margarida. As duas atletas madeirenses. Podem passar as duas para a final. É o tempo que interessa, não a classificação final. Última volta. O que interessa são os oito melhores tempos. A Margarida do Sport Marítimo está em primeiro, mas a Margarida do Prazer está atrás. Vamos ver qual é o tempo não oficial delas. Um tempo muito igual ao da primeira série. 56,907 é o tempo não oficial para esta série. Está dada a partida de mais uma série. E aí estão elas. Duas voltas para o final. A atleta do Beiros lidera a prova neste momento. A Joana Andrade com bastante distância sobre a Diana Pereira. Mas tudo pode acontecer. Todas as duas séries rodaram nos 56,9 segundos. Vamos ver qual é o tempo desta. Uma volta para o final. Última volta. Last lap. Joana Andrade industustivelmente a ganhar a série. Parece-me a mim que tem mais do que tempo suficiente para se apurar. Vamos ver qual é o tempo não oficial desta série. E é a série mais rápida. Com 58,320 de tempo não oficial. 58,320 de tempo não oficial. E é um dado muito relevante, não é? Porque o apuramento aqui vem dos tempos. Não vem da classificação. Só dos tempos. 8 milhões de tempos. Muito bem. Isto está então concluído. Os femininos... Os femininos... Os femininos...